Olá pessoal, tudo bem? Significado das palavras, a palavrinha de hoje é essa aqui que vocês estão vendo no quadro E como é que vocês acham que pronuncia ela? Fácil né? Eu já coloquei ali a sílaba tônica Então não é firula e nem firulá É fi-ru-la E o que que quer dizer pessoal? Ela tem dois significados O significado um é esse aqui ó Enrolar, fazer rodeios Aquela pessoa que a gente pode dizer que é prolixa, cansativa na hora de falar alguma coisa Ela fica enrolando, dando voltas É uma pessoa firulenta, digamos assim E aí eu posso colocar um exemplo aqui ó Deixe de firulas e conte logo o que aconteceu Pare de enrolar, de fazer rodeios aí Como diz ali em cima Esse é o significado um desta palavra E aí ele é mais usado Quer dizer, pelo menos nos livros esse significado é mais usado Mas aí no dia a dia eu já cheguei a escutar na TV Esse significado aqui ó Significado dois da palavra firula Habilidade que se tem com a bola para fazer malabarismos Imagina se a gente não vai ouvir Quantos jogadores não existem aí Que a... As pessoas dizem que são jogadores firulentos Outro dia eu estava ouvindo o jornal E disseram que o Cristiano Ronaldo é um jogador firulento Ou seja, ele faz malabarismos aí com a bola Olha o exemplo O jogador era cheio de firulas Faz embaixadinhas, bota nas costas Enfim, faz o que der para fazer aí com a bola Ele é firulento, tá Faz muitos malabarismos aí com a bola Tá Então este aí pessoal é o significado da palavra firula Tchau 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 Obrigado.